Rudinick Store e Projetos, olha só, sua cozinha, seu dormitório, sua sala de jantar, sua sala de estar, tudo muito valorizado. E aqui Paulo, preço em quantas vezes? Em 10 pagamentos, essa semana Shop Tour, promoção em 10 vezes, qualquer projeto que você comprar aqui, você vai ter em 10 pagamentos. Olha bem, que maravilha, linha de estofado, estofado de tecido, de couro, estante, homes, sala de jantar. Temos para todos os ambientes, não perca, tragam as medidas ou traga a planta da sua casa, que todos os vendedores são projetistas. Projeto elaborado na hora, pelo computador. E aí, precinho Paulo? Estante Lumini, 10 pagamentos de 147 reais, tem o padrão tabaco e tem marfim também. Gostei do preço, agora vamos falar um pouquinho lá de cima. É isso, é porque é uma loja muito grande, você tem que vir com muito tempo, porque aqui você vai ter no primeiro piso a linha convencional. E no piso de cima, a linha planejada, que são cozinhas planejadas, armários embutidos, áreas de serviços, estantes moduladas. É só escolher o acabamento e deixar sua casa linda com espaço bem aproveitado. Agora, vamos falar mais um preço aqui. Sala de jantar, 10 pagamentos de 210, sala de jantar Milano, mesa com 6 cadeiras, mais o buffet. Olha só. 10 de 210, não pode perder essa semana, arrasando mesmo. Preço muito bom para você, Rudinique, história e projetos, e o Hacktech, que é sucesso de vendas. Campeão, isso daí é 10 pagamentos de 57 reais. 10 de 57 reais, tem espaço para a criançada ficar brincando aqui enquanto você escolhe os móveis. Rudinique, história e projetos, Avenida Rebouças. 2023, Avenida País de Barros 956, estacionamento em todas as lojas, com a Nobrista. E o telefone? 3061-2461, não perca. Rudinique, história e projetos. Venha.